De quem é essa vaquinha? A Diana Diana, e como é o nome da vaquinha? Tu já sabe? É vaquinha Cindy, é? É que eu quero ligar É uma hora de nascida Já tá aí em pé, mamando Ana, aquela vaquinha é o que? Uma vaquinha é o que? Cindy Ela é o que? Ela é bonitona? É bonitona E ela está fazendo o que ali? A vaquinha está fazendo o que? Não, mas é ricão que faz A bezerrinha está fazendo o que? Tá mamando Mamando onde? O que está ali? O tetê da vaquinha O tetê da vaquinha O tetê da vaquinha também O tetê da vaquinha é o que? É bom Raquel, dá tchau para todo mundo, tchau seguidores, deixa o seu like, deixa o seu like no canal, e se inscreva né, no canal, até o próximo vídeo, cheiro e? E aí